Olha o cidadão, tá aqui pra contar a nossa história de hoje, é isso aí Opa, olha aí o que eu tô fazendo aqui, é justiça Matheus tá batendo papo com a mãe desse Matheus aqui E o Matheus tá batendo papo, ele viajando no avião E o Matheus tá batendo papo com a mãe do Matheus aqui Que é o livro, é isso aí, é isso aí O meu deus tá batendo papo com a mãe O meu deus tá batendo papo com a mãe Bom dia, Irmã, Herança, 20 de setembro de novo, é que foco. Temos pra cá pra comemorar, né, um pouquinho de vocês, né, cartão de atuidade, por exemplo, né, um pouquinho de nossa vida. Temos pra cá pra comemorar, né, um pouquinho de nossa vida, né, um pouquinho de nossa vida. Temos pra cá pra comemorar, né, um pouquinho de nossa vida. Temos pra cá pra comemorar. Temos pra cá pra comemorar, né, um pouquinho de nossa vida. Temos pra cá pra comemorar, né, um pouquinho de nossa vida. Temos pra cá pra comemorar, né, um pouquinho de nossa vida. O show continua Improvisações embaixo da varanda aqui A festa da banda 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 A festa da banda